Hoje é o dia nacional da adoção. A data foi instituída em 2002 por meio de uma lei federal para promover mais reflexões sobre o assunto. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre três pessoas que querem adotar uma criança, como por exemplo a Daniele, casada há seis anos. Por que o desejo de adotar uma criança? Bom, o desejo partiu mesmo com o intuito de amar incondicionalmente. Há dois anos atrás eu perdi um bebê, não consegui mais engravidar e eu e meu esposo conversamos e esse foi um desejo que nasceu do nosso coração, de ser pais por amor. Agora, Creuzamar, casada há sete, já tem uma filha, o seu marido tem dois filhos e agora vocês resolveram adotar uma criança. Por que? Porque nós tivemos duas perdas recentes e aí após essa perda nós começamos a refletir que poderíamos ter um filho e não necessariamente buscar outros métodos para engravidarmos. E aí decidimos então optar pela adoção. Tem muitas crianças precisando de uma família e muitas famílias precisando de um filho. Raimundo César, nesse processo, o que é mais difícil? É muito burocrático ainda adotar uma criança? É, a partir do curso de preparatório para adoção, a gente passou a refletir a lei federal da adoção que existe alguns entraves nesse processo preparatório para adoção. Então, a gente percebeu claramente a falta de profissionais para dar uma agilidade maior nesses processos e a gente está, de certa forma, refletindo, constituindo esse grupo de adoção no Maranhão. Esse grupo foi constituído a partir do curso preparatório para adoção e a gente observou a necessidade de ter um grupo desse de apoio aqui e a gente está querendo também fazer bibliotecas virtuais, coisas que as pessoas podem ter um acesso maior sobre a adoção. E esse processo da adoção, ele é um processo que é demorado, porém ele é seguro, dá para a gente a seguridade da adoção e a gente está com esse grupo para que possa passar isso também para as pessoas. Gente, obrigada pela entrevista e boa sorte aí na formação desse grupo de adoção.